7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 O que seria isso? Olha o boneco do posto Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Eu devo trair todo esse cabelado, que é uma louca pra parear Como sempre, eu tô parecendo isso de morto Porque eu tô fazendo muito E o vídeo de hoje, rapinga Eu vou me vingar do Jorge, vou sim Porque ele, ó, não é a primeira vez que aquele vagabundo sem vergonha Aponta pro Melório querendo fazer eu terminar com o João Por que será que ele fica tão triste? Ele quer ficar com o João? Olha, a chave tá na mão Vamos ligar? Será? Vamos fazer barulho Ela tem cachorro Eu vou fazer isso E tu também tem cachorro Ah, mas eu tô acostumada Meu Deus Se criaram assim, meu filho Só que vieram me pedir um favor Pra levar o carro do Jorge na lavanderia Não é na lavanderia Na lavação Tô ter errado Tô ter errado E aí, eu não tinha tempo Pedir pro Matheus E aí, eu fui querer ser querida também, né? Eu sou uma pessoa querida, gente Vocês acham que eu só sei ser ruim? Não é? Às vezes consegue ser Querida Eu sou querida com intenção maligna por trás Porque eu fingi de boazinha Tirei tudo dentro do carro Tudo filé Tá, ó, pé limpinho Tá top o carro Fora que eu vim sujando, né? Né? Ah, porque tá chovendo Não tem como Só que eu vou interditar a caminheta dele Verdade Lembra que eu interditei? Nossa A caminheta do Jorge? Agora eu vou interditar a caminheta do Jorge Merece interditar Eu só preciso outro chinelo Porque eu não queria sujar a minha pantufa Eu não queria sujar também, meu amigo Eu vou pegar meu tênis lá Mas tá bom Tá bom, eu vou te encontrar lá, tá bom? Te encontrar lá É nóis Então daqui a pouco Eu não vou botar o tênis do Matheus Matheus tem chulé Ah, que chulé, mentirosa Chulé sim, pedido pra caralho Que mentira Aí eu vou fazer o quê? Só que eu não vou ter todo aquele trabalho Que eu tive na... Né? Porque todo... Nem é pau, né? Assim, a gente tem aprendizado Então, a ideia é o quê? Eles estão na caverna Lá pro sítio do Chagul, velho E aí eu vou aproveitar que eles estão vindo Já estão mandando mensagem que já estavam vindo E o Jorge vai chegar aqui Podre de cima Podre de cansado Podre de fome E aí ele não vai poder entrar na caminheta dele É, tá muito limpinha Nem tô tirada da garagem Pra poder botar do Jonathan aqui Nem é pau Tá muito limpo esse carro Ai, eu adoro Eles vão ficar puto, os dois Puto Mas não mandei me trolar Porque no fundo o Jonathan também já tava sabendo trolar Vai ser fácil Essa vai ser muito fácil Tão fácil Que eu não achei nem a ponta do dia Que fácil Ai, meus dentes batem nos outros E o dentista... Ai... Que eu vou jogar pra lá Tu vai jogar pra cá Eu vou jogar pra lá Tu vai jogar pra cá Entendeu? Aham Dá pra fazer um time-ups ali Então vamos posicionar lá? Vamos Então vamos Ai, galera Vai ficar muito legal Que lindo, cara Tchau 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 Ah... Tchau Deu dor no pescoço Ai, já te deu calor Meu Deus do céu Tchau Tchau E ó, que não era pra ter ficado, ficou bom, mas não era pra ter ficado como não era pra ficar, porque me venderam a fita errada. Sim. Ainda perguntei pra mulher, né? Perguntou. Ó, como é que ficou, gente. Ela vendeu uma fita adesiva, né? Vamos interditar as coisas? A fiscal. Eu tô só com medo dessa fita ficar grudada no carro. Não fica. Porque o carro tá lavadinho, né, gente? Mas enfim, o carro do Jorge tá interditado, ele não consegue entrar no carro. Enquanto ele não se arrumar, não se limpar, tudo, ele não vai entrar dentro do carro dele. Não. A intenção era o quê, gente? Nossa, vai quebrar esse carrinho, hein? Ela é morro, morro, já quebrou. Gente, a intenção era o quê? Eu ia interditar não só o carro do Jorge, mas eu ia interditar a casa. Sim. Pra ninguém entrar. Só que a fita acho que não vai dar, Matheus. Não vai dar essa fita. Ah, pior é que dá, tá? De um jeito diferenciado. Como assim? Quer ver? Quer ver como dá? Será que vai dar? Vai entrar pela janela? Não. Não. Porque tá fechado por dentro? Sim. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Não entende da porta. Não entende da porta. Então bota uma fita na porta. Ah, mas é porque, pô, era pra ser... Eu ia interditar aqui, ó. Pô, me venderam a fita errada, caralho. Mó cara, né? Também. Oxe. Acabaram com a minha festa. Eu não deixo nem eu brincar de ser fiscal de alguma coisa. Eu não vou falar fiscal de nada. Eu queria ser fiscal. Nem na sua casa, se tu consegue ser fiscal. Nem fiscal da minha própria casa. Aí, ó, a porta tem que ir editada. E aí, ó, a porta tem que ir editada. E aí, ó, a porta tem que ir editada. Ó, eu tô gravando. Vem, vem, vem. Tá gantando. Eu mencionei a sua cor limpa. Ah, eu não tô nem gravando. Eu não tô nem gravando. Olha. Eu tô vendo. Você tá novinha? Sabe? Você tá novinha? E aí E aí E aí Bojona, ela tá ali ó, ela tá ali embaixo ali ó, não foi ela, foi tudo ela, foi tudo ela sozinha, que pedra, que pedra, que pedra, que pedra que ele tá falando, bojona, a gente fudeu, sai, sabe brincar ó, ó o WD aí ó, foi ideia do café, tá gravado aqui ó, toda ideia dela, foi minha ideia, 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 que que foi, não brinca comigo, o que que fizeram aqui, o outro te indignar nem o carro dele, ó, o homem descobriu que é claro, que que foi, Tá bom, aí ó, ele gostou, o Jorge gostou, gostei? 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 Olha aí ó, eu venho aqui ver a tinta que eu vou derrubar aqui ó, ah, para, ai meu Deus, sério? Que tinta? Ah, meu Deus, que deu, ah, 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 Não me pegaram Acabou com o meu pego Codiu com os cabelos Acabou com o meu pego, Jorge Tchau Dê tchau pra galera Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri